E você? Me encontrará, cercada de braças... cinzas... do seu corpo carbonizado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde a resposta está aqui disponível? Aqui neles, na morte deles. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?